Música Vou repetir mais uma vez a frase, eu quero essa frase lá no final Em um ninho de mafagafos, existiam dez mafagafinhos, se um mafagafo morrer, quantos mafagafinhos ficaram? Qual foi a frase que eu falei, falei bem alto Em um ninho de mafagafos, mafagafos Mago o que rapaz? Magafafos Magafafos? Continua Tinha dez magafafos Magafafinhos O senhor está atrasando a instrução, repete do início, bem alto Em um ninho de mafagafos Em um ninho de mafagafos Tinham dez magafafinhos Se morreu um magafafinhos, quantos magafafos restaram? Nove senhor O senhor está atrasando a instrução, repete do início, bem alto Em um ninho de mafagafos